E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo, galera, pra vocês um tutorial de como é que eu faço aquele efeito, né? Que é daquela plaquinha de like descendo nos meus vídeos e tal. Que muitos colegas meus me perguntam como que eu faço pra colocar aquelas plaquinhas e tal. E, tipo, tem como você fazer por vários programas, mas, tipo, vários programas de edição tem essa... Essa aba, que é a aba de animação. Mas, no caso aqui, eu uso só o Cantazia pra editar meus vídeos, o 9 e o 8, tá? É, logo, logo, vocês podem ver aí no meu canal que eu já trouxe uma vez aí como colocar a plaquinha de like aí. Foi um dos primeiros vídeos, inclusive, postados nesse canal. E tem lá, mas só que é sem animação, né? Eu vou ensinar no próximo vídeo a fazer pelo Cantazia. O dia 2 a, compre... Vamos... Pular isso aqui. É essa plaquinha aqui, galera. Deixa eu... E aí ela vai com som também, ó. Beleza, bem-vindo a mais um vídeo. Vendo. E hoje eu estou trazendo um tutorial pra vocês. E eu enquecendo aqui, ó. Como que eu faço isso? Cara, a primeira coisa é o mais básico de tudo. É você entrar no site archivecraft.net, beleza? Aí aqui vai ter várias abas Lembrando que isso aqui é bem mais fácil De fazer pelo computador Porque pelo celular, cara, vai ser muito fudido Se você conseguir fazer isso aqui, tá E sem falar que vai sair sem animação Então não é a mesma coisa Se for preciso, use o PC da sua mãe Ou sei lá o que, pra editar os seus vídeos aí Ou se não o seu, claro Se você tiver Então é o seguinte, aqui em Ativement Gest É aqui, ó Aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo Você pode colocar assim, sei lá Like Like Aí você pode colocar o O que vai acontecer Se a pessoa der like Mas não precisa acontecer necessariamente Sei lá, é Like Deixa eu ver Para ganhar flechas Selecionar esse ícone aqui, ó Tem vários ícones Aí vai dar sua criatividade Usar um ícone e combinar ele Aqui em Vanilla, ó Vocês podem usar texturas aqui Que são aqui Deixa eu colocar aqui Ganhará Flash Opa Flechas Ó Lembrando que se você colocar acento Ele vai ficar bugadinho aqui, ó Então não coloque acento, beleza Vou pegar flechas Aqui, ó Tem as texturas Deixa eu ver Como é que é a flecha Dessa textura aqui Ah, não tem Essa textura aqui Não tem Que pena Textura é tão bonita Vamos ver essa outra Tipo, tem Em todos esses packs Que vocês podem usar, né Vamos usar esse aqui Esse aqui é o Realista Aí, bicho Olha que legal Aí, para vocês voltar Para a textura original É só vocês virem aqui em Vanilla De novo, tá Caso vocês queiram voltar, né Porque É muito bom isso, cara Isso aqui é muito bom Eu vou deixar essa flechinha Normal aqui, ó Original mesmo É E aí, depois que você Já estiver satisfeito Com o seu resultado Vai ter aqui, ó Direct Link Se dar um clique Ele vai selecionar tudo Você clica no botão direito Copiar Agora vamos aqui Criar uma nova guia E vamos entrar aqui É... Aqui, ó Ganhar diamantes Salvar a imagem como Botão direito do mouse Claro, sempre Vamos salvar aqui Na área de trabalho Beleza Pronto, já salvou ali Vamos abrir aqui Para a gente ver Como é que está Essa foto aqui Aí vai muito Da sua criatividade, né, mano Se você tiver Uma criatividade boa Você consegue fazer Uma plaquinha legal aí Que às vezes Sai da pessoa Dar like Só por causa da plaquinha Isso aqui vai demorar Para abrir Meu Deus Esse ritmo vai demorar Aí, abriu Tá vendo É... É uma qualidade mediana Mas a gente vai deixar Ela pequena Então vai ser Uma grande qualidade Então agora Vamos ensinar aqui A botar aqui, né Então tá Vamos aqui em mais É... Não, não A gente vai fazer Vamos pegar algum vídeo aqui Import média Galera, olha só Eu não tenho nenhum vídeo aqui É... Caramba Eu não tenho nenhum vídeo aqui gravado Então vou deixar Deixa eu ver Vídeos Antes de break Tem esses aqui Só que eles vão demorar muito, mano Fazer com a minha intro Mesmo, galera Pra ser rápido O processo aí, beleza Porque senão vai demorar Pacas E eu não tô afim De ter que esperar Aqui nesse tutorial Senão vai ficar grande Aí pode, né Então vai intro Intro completa Intro sem música Cadê minha intro, mano? Cadê minha intro, velho? Não, pra tá aqui A minha intro A intro já feita Certinho, né Acho que ele deve ser Isso aqui E essa aqui deve ser Só com a freedom Foda-se Não importa Cês vão clicar com o botão direito Aqui, ó Added to timeline Add play ahead Isso aqui não mudou nada Do Camtasia 8, cara Isso mudou que é mais E editada Agora vamos ensinar o efeito Que é o básico, né Vamos aqui em mais Import média Só que em vez De a gente importar O vídeo agora A gente vai pegar lá É... A plaquinha que a gente fez Cês clicam no botão direito Added to timeline Play ahead Cê arrasta pra onde Cê quer ir lá no vídeo Por exemplo, aqui É... Agora vamos fazer A parte difícil Fica tranquilo, galera Não é difícil, não Cê só tem que prestar atenção Primeira coisa, galera Cês querem fazer ela descendo Cês tem que botar ela aqui Cês querem fazer ela Subindo daqui Cês faz daqui Cês podem deixar ela Passando pra cá Cês podem fazer o que cês quiser Com essa placa Cês podem até rodar Fazer ela rodar Igual uma demente Mas aí eu vou fazer Desse jeitinho aqui Que eu faço no meu vídeo Pra vocês entenderem Cês vão vir aqui, ó Em... Modify É... É... Add effects Não, é... Não, não é aqui não É add animation Custom Vai aparecer um pontinho vermelho Aqui, tá ligado Agora cê vai arrastar ela Pra onde cê quer atacar ela Tá vendo Aí cê pode puxar pra cá Até onde cê quer que ela vai Aí Depois cês vêm aqui Em modify de novo Isso é claro Cês querem fazer Que ela volte, né Aí cês vêm aqui em add Custom de novo Aí cês faz ela voltar Eu faço isso aqui Só no final da... Na minha última plaquinha, né Peraí, eu acho que Saiu bugadinho isso aqui É, exatamente Saiu bugadinho Porque eu adicionei uma Junto com a outra Mas saiu bugadinho Calma aí, galera Calma que isso aqui É normal acontecer, véi Cês tem que entender isso Cês tem que entender O meu lado Calma aí Vamos ter que Deletar essa animação Que a gente já fez errado Já fez merda Modify Modify Add animation Custom Agora a gente arrasta Pra baixo E arrasta Isso aqui Cara, só pra evitar Que dê bugs Igual deu aqui Divide aqui, ó Não é difícil Só cê clicar aqui Aí que cê continua Aí aqui a gente arrasta Um pouquinho aqui Tem modify Add animation Custom Agora a gente puxa Pode puxar pra cima E arrastar Ou se não Se você quiser Você pode fazer Ela dar uma rodada Assim Uns negócios loucos Uns negócios Bem demente É assim que muita gente Faz chroma key O famoso chroma key Aqueles Thug life Também As pessoas fazem desse jeito Isso aqui é muito chato Ficar rodando Esse negócio Igual O idiota mental Mas dá pra fazer Tá, ó Aí, ó Vamos ver o que Que nós fizemos Aqui até agora Aí agora Misti também Opa E agora A gente vai arrastar Aqui Aí você fala Ah, quero voltar Pro normal agora Isso aqui ficou Muito cagado É Agora vamos Deixar ela de volta Ali pro lugar Que ela era Vamos aqui Modify de novo ADD Animation Custom Agora a gente vai Rodar ela pra cá Já foi uma animação Vamos empurrar pra cá Então a gente divide De novo Isso aqui é pra ficar Bem feito Se você quiser fazer um negócio Todo fudido O problema é seu Eu não vou fazer Um tutorial aqui Todo cagado Pra vocês Porque eu não quero Ferrar com vocês Custom Puxa pra cima E arrasta Deixa até aqui Mais ou menos Igual o tempo De duração Tá Quanto mais você Empurra pra cá Mais demorado Vai ser pra ela subir Entendeu galera Então vocês Já viram aí E aí Caso você seja Novo no Camtasia Pra você salvar É só você vir em Shade Local File Lembrando que você Tem que ter comprado Camtasia Pra conseguir usar Isso aqui Up 480 Aqui Utilize Project É o nome Do seu vídeo Então vamos colocar aqui Teste Dá um Concluir aí Quando terminar aqui Eu volto É rapidinho Acho que nem precisa Pausar Já tá em 10% É a hora que eu tô gravando A hora que eu tô gravando Isso aqui é muito interessante Isso aqui Você pode fazer um Cara Se você tiver aí Algum Personagem Alguma coisa Dá até pra vocês Fazer umas animação Aí De uns bichos andando Tal É assim que os Youtubers Saem aqueles desenhos Tipo Muito louco Né cara Muito louco Assim que Por exemplo 7 5 alguma coisa Quer dizer 5 alguma coisa Eles usam As animações De programas Não sei se eles usam Sony Vegas Não sei se eles usam Camtasia Aí eu já não sei Mas eu sei que Dá pra fazer Daquele jeito E eu acho que Qualquer dia Eu vou fazer Umas animação Aí Quem sabe Vai que Vai que a galera Gosta A gente nunca sabe Os vídeos Que a gente menos Tem esperança De bombar Vai lá e bomba Por exemplo No meu canal Vocês podem ver Que eu gravei um vídeo Esses tempos Atrás Esses tempos Não Faz muito tempo Já Que era Deu pedindo ajuda Pra ajeitar Meu notebook E aquele lá Foi um dos vídeos Mais vistos Até hoje No meu canal Pode fechar Porque ele vai abrir Ou a internet explorer Ou seu navegador Padrão 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 Sim Não Cancel 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 Ah O que que eu fiz Velho O foda disso aqui É isso Ele é muito bugado Muito bugado Vocês viram Um botão Que eu cliquei Ele já tá renderizando De novo o vídeo Ah Velho Calma aí galera Que eu quero Deixa eu esperar O voto Quando chegar no fim Porque senão Vai foder Tudo o vídeo Aí beleza Galera Desfudeu Vamos dizer assim Aí ó Concluir Aí agora galera Vamos ver como é que ficou O vídeo aqui ó Teste MP4 Tá Vamos ver se ficou Bom mesmo Se ficou pica das galáxias Lembrando Que se você Não sabe renderizar Se fizer merda Na hora de renderizar Procura o tutorial No vídeo Que vocês acham Que você vai renderizar Na verdade Ficou bonitinho Né galera Agora vamos deletar Isso aqui Que eu sou cuzão Né Sou cuzão De podas Mas vocês já entenderam Aí como é que funciona Né Eu espero que vocês Tenham gostado Espero ter ajudado Vocês Caso tenha dado Alguma merda Me chama no skype Que eu ensino vocês Aí Beleza Eu ensino vocês A fazer essas animação Aí você me fala Ah Léo Toda vez eu vou ter que fazer isso No meus vídeos Não Você pode simplesmente É Deletar o seu vídeo Da aqui Da timeline Depois que você Acabar de renderizar ele e tal Você vem aqui File Save as Aí você pode botar Com algum nome aqui Ó Por exemplo Um tillet project É Projeto Aí ele vai salvar Aqui ó Opa Ok Ó lá Salvou Aí toda vez que você For editar o seu vídeo Aqui Só você vir aqui em Open project Projeto Aí ele vai aparecer aqui ó Loading Ou em outras palavras Carregando Projeto Ponto Texmit Project Aí ó Ele já vai tá Com a animação Aqui ó Aí basta você adicionar o seu vídeo Nessa timeline aqui de baixo Entendeu Eu Eu só fiz aqueles efeitos lá uma vez Cara Eu não mexo mais com aqueles efeitos Pra você colocar som Você tem que baixar um som aí Eu vou disponibilizar pra vocês aí o som Que é o som de chicote Beleza Tá aqui ó Efeito sonoro Opa Fui no lugar errado É import Import Média Eu já ia me esquecendo já Teste não Caralho Vídeos Efeito sonoro Aqui ó Chicote Esse som aqui que eu uso Só que você tem que sincronizar ele com o vídeo Tá Não adianta nada você fazer errado aí Por exemplo Eu vou deletar isso aqui Opa Deletar isso aqui só Ó Que aí ele vai só subir E descer Descer e subir Quer dizer Aí o que você tem que fazer ó Aqui dá pra gente acelerar aqui Já ia me esquecendo disso Quem saiu daqui se fodeu mano Aqui ó Botão direito Show properties Um monte de coisinha legal aqui Mas tem aqui ó Duration ADD clip speed Você vem aqui Aí Vai aparecer aqui ó Properties Você clica aqui Nessa maisinha Você dá um clique aqui Aí ó Vai ter aqui ó Ó Minutos Aí aqui Você pode dobrar a velocidade No dois Vou não colocar muito rápido aqui Se não Aqui ó Dois Ó lá Ficou duas vezes mais rápido ó Aí você fala Ah Ainda tá muito Muito grande Essa duração Tá muito grande ainda Você pode botar aí Eu uso No meus ídios 3 Beleza Que aí Fica bem rapidinho Rapidinho mesmo Rapidão Tá ligado Aqui ó Eu dei clip speed Em properties De novo Aí ó Coloco 3 Aqui Comecei aqui É um pouco maior Vou colocar 3.50 Aí ó Agora a gente Vem aqui E tal Aí você sincroniza aí Ó O tempo que você botou Ó Quando ele acabar De se chocar Vou até dar um zoom Aqui ó Quando ele acabar De se chocar Você coloca o chicote Entendeu? Aí viu? Não tem segredo Mano Não tem segredo Só se você usar Um pouquinho Só o seu cérebro Que você consegue Aqui ó Contra V Pra hora que ele Subir Quando ele acabar De subir Ó Ele acaba sempre Nessa bolinha Tá Isso aqui é uma dica Viram? Então é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui Espero ter ajudado vocês E até o próximo vídeo Tutorial aí Valeu Falou E fui